Bom dia, bom dia, bom dia. 2024 Primeiro dia E a gente está Acabamos de passar a fronteira Do Chile para a Argentina Mas a gente está em território chileno E olha só, Laguna Lagalina Parque Nacional Puijau Região de Los Lagos E olha só isso aqui Que belezura Essa água parada ainda Dá para fazer um filme Com crocodilo Não dá para descer não Mato está fechado Olha aí Coisa linda Cego Tem um lugar para colocar uma rede e ler um livro Parece uma pintura O que eu acho diferente são essas árvores Não sei se é por conta do lago Mas para cá Aqui tem vegetação As árvores com folhas E para lá é muito Não tem essas árvores em cima Tudo mata fechada mesmo Então é curioso Não sei por que acontece esse fenômeno aí No verão Geralmente isso é no outono Tchau 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 Tchau